Maconha, cocaína, munições e quantia em dinheiro, tudo isso junto. Pois é, esses foram alguns dos materiais e lícitos apreendidos nesse domingo em Governador Valadares. Durante a ação, uma pessoa foi detida suspeita de tráfico no bairro Santa Paula. A Vivian Dias está chegando com informação dessa ocorrência, Vivian, por favor. Pois é, Nico, foi uma grande confusão até a polícia chegar nesses materiais aí, viu? Teve briga entre mulheres, briga entre homens, quase uma tentativa de homicídio, mas eu vou explicar pra você, viu? Olha só, os militares chegaram até os materiais depois de receberem denúncias informando que três homens que estavam em uma casa tinham a intenção de matar um outro homem que estava em um dos apartamentos, bem pertinho. A motivação seria porque minutos antes aconteceu uma briga entre duas mulheres e que este homem que teria separado a briga acabou empurrando uma das mulheres. A polícia então foi até o local, fez a abordagem, um dos homens foi preso e ao todo a polícia ainda conseguiu apreender quase dois quilos semelhante a maconha, sete porções semelhante a cocaína, onze munições intactas calibre .38, duas balanças de precisão, nove de chavadores e setecentos reais em dinheiro. O material apreendido foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, viu, Nico? Volto com você. É, Vivian, a gente está vendo aí, né, a quantidade de coisas, a gente só lamenta, né, é confusão atrás de confusão, né. E chega em tudo isso aí, ó, no plano de fundo, o que você vai ver no final é a pessoa está se envolvendo com essas coisas aí, ó. Aí fica todo mundo muito nervoso, muito irritado, começa a brigar, o outro separa a briga, o outro fala que foi empurrada e por aí vai, né. É, ninguém aguenta isso não. É, obrigado Vivian Dias, mandar um beijo aqui para a dona Lourdes Marino lá no, em Patinga acompanhando a gente também, né. Tamo junto dona Lourdes!